Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se por algum motivo o Photoshop de você está dando um erro, um bug, algum comando que você não está conseguindo utilizar, então você caiu no vídeo certo. Eu vou te mostrar aqui rapidinho como resolver isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá corrigir esse erro agora. Então o que vocês vão fazer de início aqui? Vocês vão vir aqui na bandeirinha do Windows, clica nela aqui, tá? Vai vir aqui naquela barrinha de pesquisa, e vocês vão escrever lá, ó, Photoshop, ele vai aparecer logo aqui pra vocês, não precisa nem digitar tudo, clica com o botão direito e vai abrir o local do arquivo. Ó, o local do arquivo ele vai aparecer pra vocês aqui, tá vendo? Eu tenho o Photoshop 2024, vai lá no tecladinho de vocês, aí vocês vão lá, Alt, Ctrl, Shift, fica segurando, não solta por nada nesse mundo. Clica com o botão direito, vem aqui, ó, abrir, pronto. Aí ele vai abrir, fica segurando ainda, pode soltar, já vendo? Aqui embaixo já apareceu o Photoshop aqui pra mim, ó, eu vou fechar aqui, já não preciso mais, e ele vai aparecer isso aqui, ó. Excluir o arquivo de configuração do Photoshop pode, sem medo, sem despreocupação nenhuma, despreocupação nenhuma, tá? O que vai acontecer aqui? Você vai dar sim, e ele vai como se tivesse reinstalado o Photoshop pra vocês aí. Ele vai ficar do zero, tá? Novinho, balinha aqui, tudo pra vocês, a configuração, tá vendo? Como se tivesse acabado de instalar. Só que vai acontecer o quê? Vai acabar todos aqueles boobies, todos aqueles erros que estavam acontecendo com vocês aí, só que vocês vão precisar configurar de novo as janelas de vocês aí. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho aqui, ó, como configurar janela, dica rápida, é, quando você abre e abre uma janela por cima da outra, tem gente que não gosta, e eu mostro aqui pra vocês como é que funciona. E tem uma outra aqui também, ó, que eu fiz há pouco tempo, ó, aqui, como configurar corretamente o perfil de coisa. Isso aqui é muito importante, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu quero fazer isso aqui só rapidinho pra ver com vocês como é que reseta o Photoshop, mas dá uma olhada nesse aqui que vocês vão poder configurar o jeito certinho de fazer o perfil de cor, tá, gente? Se você quer dominar de vez o Photoshop, eu super recomendo pra vocês um curso aqui com a Alisson Pavlak, que eu deixo no link da descrição, tá? Você pode parcelar até em 12 vezes, gente. É um preço menor que uma pizza aí, ó, tá vendo? Vocês podem comprar esse curso aí, é pra vocês, é vitalício, fica direto com vocês, vocês vão aprender várias artes do início mesmo, do zero, ele vai pegar na mão de vocês e vocês vão aprender muita coisa mesmo. Você vai entender como funciona de verdade, não apenas repetir o que é feito nas aulas aí no YouTube, no canal do YouTube que vocês veem por aí, não. Você vai aprender do zero, tudo certinho, pra poder aprender a mexer com o Photoshop, tá, gente? Eu super recomendo, tá, vocês que estão comendo a começar a aprender agora, vocês vão aprender várias técnicas aqui com o mestre. Ainda tem a palavra aqui, já fez o curso. É só dar uma olhadinha do depoimento aí do pessoal e ver como é que vale a pena. E lembrando também, se vocês não gostarem, vocês vão ter uma semana pra testar o curso com garantia total, tá? Você não gostando, o seu dinheiro é devolvido sem nenhum problema, tá? O acesso é limitado, você pode ver quantas vezes quiser. Ou seja, o curso é seu pra sempre. Se você não conseguir ver agora, vai ver mais tarde, daqui a um ano, dois anos, mais você vai ter esse curso aí garantido com vocês. Não fica com dúvida não, galerinha. Entra aí, ó, no WhatsApp aí da galera aí. Pergunta aí, se vocês tiverem alguma dúvida, o que que pode, como é que pode parcelar, qual é a versão do Photoshop que pode usar. Entra aí e conversa com a galerinha aí, tá? Eu super recomendo pra vocês. Eu vou deixar no link abaixo da descrição aí do meu conteúdo, tá bom? Bom, espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esquece de curtir e deixar abaixo nos comentários aí, o que que vocês acharam, se foi bem rapidinho mesmo, tá? E não esquece de se inscrever também no canal, tá bom, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho